Em Brasília, 19 horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 11 de março de 2021. E vamos ao destaque do dia. 46 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final do mês. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirma prazos de entrega a estados e distrito federal. E afirma que país avança na imunização de brasileiros. Estamos avançando rapidamente, com entregas semanais de novos lotes. E ao final de abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas. Fortalecer a vacinação e ações na saúde sem descuidar da economia e dos empregos. Em encontro com empresários e parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro reforça o investimento do governo em vacinas. Até o presente momento, nós já vacinamos mais de 10 milhões de pessoas. E temos contratado, até o final do ano, 400 milhões de doses. Anvisa altera regras para uso de máscara em aviões e aeroportos. Luana Karen. Máscaras de crochê ou tricô, por exemplo, passam a ser proibidas. A decisão também impõe máscaras de acrílico e de plástico. E proíbe o uso de outros materiais para fazer o papel de máscara, como lenços e bandanas. E você também vai ouvir hoje, na Voz do Brasil. Uso de tecnologia, aumento da área plantada e clima. Agricultores devem colher maior safra de grãos da história. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas. E pra assistir a gente ao vivo, na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O Brasil segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o fim do mês, terão sido distribuídas 46 milhões de doses, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E a Anvisa alterou as regras para o uso de máscara em aviões e aeroportos. Até o meio do ano, metade da população brasileira que pode se vacinar terá recebido a imunização contra a Covid-19. A afirmação é do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que respondeu por meio de ofício o questionamento feito pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o cronograma de vacinação. O ministro Pazuello afirmou que até o final deste mês, o Brasil terá distribuído 46 milhões de doses. Já entregamos no Brasil mais de 20 milhões de doses, o que nos permite vacinar cerca de 12 milhões de brasileiros. Estamos avançando rapidamente com entregas semanais de novos lotes. Até o final deste mês, chegaremos a 46 milhões de doses. E ao final do abril, atingiremos o número de mais de 80 milhões de doses distribuídas. E nesta quinta-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma medida para aumentar a proteção dos viajantes nos aeroportos. Modelos de máscara que não garantam proteção e ajuste ao rosto, com saídas de ar ou aberturas, não serão mais permitidas nos sagões ou aeronaves. Máscaras de crochê ou tricô, por exemplo, passam a ser proibidas. A decisão também inclui máscaras de acrílico e de plástico, e proíbe o uso de outros materiais para fazer o papel de máscara, como lenços e bandanas. Também não vão mais ser aceitas as máscaras com válvulas de respiração, já quem usa aquele protetor de rosto que cobre toda a face, conhecido como face shield, terá obrigatoriamente de usar a máscara em conjunto. As máscaras de pano com dupla camada de proteção continuam permitidas. Segundo o diretor da Anvisa, Alex Machado Campos, os brasileiros precisam se adequar a uma nova etiqueta sanitária. De fato, a gente precisa invocar dessa nova cultura sanitária, dessa colaboração também do cidadão em relação ao uso da máscara, do uso da máscara mais qualificada que ele puder usar em voo, tentar chegar ao voo com uma máscara nova, em homenagem não só à própria saúde, mas também à saúde do próximo. As novas regras passam a valer no dia 25 de março. Crianças com menos de 3 anos e pessoas com deficiência intelectual e sensorial, autistas ou com condições médicas que impedem o uso de máscaras, não são obrigadas a usar a proteção. A Anvisa reforçou ainda que nos sagões e aeronaves, os passageiros só podem tirar a máscara para hidratação ou para alimentar crianças, idosos e pessoas em dieta especial. As praças de alimentação seguem autorizadas, com o distanciamento entre as mesas. O presidente da agência, Antônio Barra Torres, ressaltou que o ideal é evitar viagens neste momento. Viajar por qualquer modal é complexo, envolve um risco sanitário verdadeiro, de fato não é o momento para a viagem, a não ser que ela seja rigorosamente necessária. A Anvisa também proibiu temporariamente a importação por pessoa física de vacinas e medicamentos ou produtos que exijam condições especiais de temperatura, luminosidade, transporte e armazenagem. As ações do governo neste sentido foram defendidas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles participaram de encontro virtual da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no Senado. No encontro, o presidente Jair Bolsonaro detalhou as ações tomadas pelo governo federal durante o último ano, marcado pela pandemia da Covid-19. O presidente destacou a compra de vacinas e o pagamento do auxílio emergencial a 68 milhões de brasileiros. Em junho de 2020, assinamos um acordo com a AstraZeneca-Oxford para desenvolvimento e compra de vacina. Logo depois, em agosto do ano passado, editamos medida provisória para comprarmos 100 milhões de doses de vacinas da Fiocruz. Em dezembro de 2020, nós assinamos a medida provisória abrindo crédito de 20 bilhões de reais para comprar vacina também. Até o presente momento, nós já vacinamos mais de 10 milhões de pessoas. E temos contratado, até o final do ano, 400 milhões de doses. Apenas para esse mês, receberemos no mínimo 20 milhões de doses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também comentou sobre as medidas tomadas na área econômica para reduzir os impactos da crise financeira causada pelo novo coronavírus. Guedes apontou como exemplos a liberação de recursos à saúde pública e a antecipação do pagamento de benefícios, como o 13º para os aposentados do INSS. O ministro da Economia falou que o governo teve sucesso no combate à crise e que a queda do PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país, foi menor que a de países como Inglaterra, Itália e França. Nós tivemos, do ponto de vista econômico, muito sucesso no combate à crise. Previram, inicialmente, as organizações internacionais, uma queda de quase 10% do nosso PIB. O Brasil caiu 4%. E, ao contrário de recessões passadas, nós criamos 140 mil empregos formais durante essa crise. O secretário especial de produtividade do Ministério da Economia, Carlos Costa, destacou a criação do PRONAMP, o Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que oferece condições especiais para a contratação de crédito pelo pequeno empreendedor. Os recursos oferecidos pelo programa têm taxa de juros máxima igual a Selic, que está em 2% ao ano, com prazo de pagamento de 36 meses e carência de 8 meses. O secretário destacou ainda as ações para reduzir a burocratização. Nós já implementamos milhares de ações de desregulamentação, mas, ainda assim, há muito o que fazer. E o artigo 179 da nossa Constituição diz que toda lei e norma infralegal precisa ter um caminho facilitado para micro e pequenas empresas. Nós montamos, por enquanto, no piloto o Sistema Nacional de Defesa do Empreendedor. E já estamos atuando em dois projetos pilotos. O primeiro é garantir que todos os editais de compras públicas no Brasil tenham preferência para a nossa micro e pequena empresa, que é lei. Estamos trabalhando a outra frente para que a Lei Geral de Proteção de Dados tenha um caminho facilitado para a micro e pequena empresa. Carlos Melles, presidente do SEBRAE, também defendeu que, mesmo com a pandemia, 2020 foi um ano de bons resultados econômicos, e comentou que o pagamento do auxílio emergencial foi fundamental para as pessoas mais carentes. O auxílio emergencial que deu a moeda à circulação para que a economia continuasse. As pequenas e micro empresas são responsáveis por 55% dos empregos formais no país e têm participação de 28% no Produto Interno Bruto. Reportagem, Márcia Fernandes. O Brasil deve colher uma safra recorde de mais de 272 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e leva em conta o crescimento de 6,7% na área de plantio do milho, segundo a safra. O total representa um aumento de 15 milhões e 400 mil toneladas em relação à safra passada. A soja também mantém tendência de crescimento na área cultivada e deve produzir 135 milhões de toneladas. O diretor de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Silvio Farnese, afirma que o resultado se deve também ao uso de tecnologia na produção agropecuária. É um trabalho junto de todos os produtores que têm uma capacidade técnica, têm uma preocupação com seus negócios cada vez mais visíveis. Não há mais improvisação no agro. Os nomes mostrados aí nos indicam um plantio em uma semana de área maior do que o plantio de alguns países, mostrando o perfil tecnológico do nosso agronegócio, com maquinarias, com material genético, enfim, todo esse trabalho. E o IBGE também projeta uma safra recorde de grãos. O Instituto prevê colheita de 263 milhões e 100 mil toneladas para este ano. Os dados da Conab e do IBGE são levantados com metodologias diferentes. Enquanto a estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte. E o Brasil deu mais um passo para ampliar o número de estados com a Certificação Internacional de Zona Livre da Febre Aftosa sem vacinação. O Ministério da Agricultura recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento dos estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e de regiões do Amazonas e Mato Grosso. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que o pedido de certificação ainda deve ser avaliado e confirmado em maio, durante a Assembleia Mundial dos Delegados da Organização. É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio, em Paris, na OIE. Será virtual esse ano, por causa da pandemia, e nós esperamos, sinceramente, que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia possa ser certificada, chancelada em maio de 2021. Com reconhecimento, os estados vão poder ampliar a participação no mercado internacional. A aftosa é uma doença infecciosa que ocorre em bovinos, ovinos, suínos e caprinos. Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina possui a certificação internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Embarcar no avião sem passagem ou documento. Começa mais uma fase de testes de nova tecnologia de embarque. E você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre esta inovação, que traz praticidade e ajuda no combate à Covid-19. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! A cada ano, as Forças Armadas ampliam o número de mulheres no efetivo geral. Atualmente, são mais de 33.900 militares que se destacam em grandes operações, como na Força-Tarefa de Combate à Covid-19 no país. Nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer um pouco mais sobre algumas dessas militares. E como as mulheres podem ingressar nas Forças Armadas. Mais mulheres optam a cada ano pelo ingresso nas Forças Armadas. Elas ganham destaque durante missões na Amazônia, operações internacionais de paz e também em meio à pandemia de Covid-19, ajudando na vacinação e no tratamento de doentes. Na Marinha, houve um crescimento de 4,2% no último ano, totalizando 8.413 oficiais e praças do sexo feminino. O Exército soma 13.009 mulheres, sendo um aumento de 11% no período de 2020 para 2021. Já a aeronáutica, alavancou seu quadro efetivo em 19,23%. A capitão de corveta Madriara Oliveira Melo Nascimento, integra a Força Naval há 18 anos. Hoje, a comandante trabalha como coordenadora da Divisão de Assistência Social do Ministério da Defesa e se orgulha da trajetória de conquistas femininas. A importância é porque esse acesso proporcionou a igualdade de oportunidades, pois as mulheres passaram a integrar os mesmos quadros que os homens, tendo as mesmas oportunidades de carreira. A coronel médica Carla Claus contribuiu em diversas missões humanitárias e foi a primeira mulher a assumir uma diretoria hospitalar do Exército. Desde o ano passado, ela reforça a equipe de enfrentamento à pandemia de coronavírus na operação Covid-19. Atualmente é a coisa mais significativa porque traduz a nossa importância junto com essas nossas populações carentes e em áreas onde o Ministério da Saúde também chega e também é responsável, mas que com a ajuda das Forças Armadas chega de uma maneira muito mais rápida, muito mais intensa e a gente consegue dar uma assistência muito mais importante para a nossa população indígena que vive nesses rincões mais distantes da pátria. Neste ano, estão abertas inscrições para o concurso público de admissão à Escola Naval da Marinha até 13 de março. Podem participar do processo seletivo homens e mulheres entre 18 e 23 anos e com ensino médio completo. A Força Aérea Brasileira também tem vagas para ambos os sexos no curso de formação de sargentos da aeronáutica. O período de inscrições encerra em 17 de março. A descrição das oportunidades estão nos sites de cada uma das Forças. Reportagem, Viviane Oliveira. E o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares está recrutando militares veteranos, homens ou mulheres, para atuarem como voluntários em diversos municípios do país. São 55 vagas. Ainda este ano, o programa vai abrir mais de 500 vagas. As escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas que contam com a equipe de militares da reserva no papel de tutores. A ideia é que esses militares reforcem os valores éticos e morais e contribuam no aprimoramento da infraestrutura e organização das escolas públicas. Deixando as questões didático-pedagógicas a cargo dos docentes, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, PECIM, foi criado em 2019 pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa. Em 2020, 50 escolas aderiram ao piloto do programa. Ao longo de 2021, o Ministério da Defesa espera contar com o trabalho voluntário de mais de 500 militares veteranos. No momento, existem 55 vagas disponíveis em diversos municípios, como explica o diretor de pessoal do Ministério da Defesa, Erval Lacerda. Atualmente, estão abertas cerca de 55 vagas. No entanto, para 2021, estão previstas a abertura de 540 vagas, cujas cidades estão sendo definidas pelo MEC e oportunamente serão divulgadas. E para participar do programa, as escolas devem atender aos turnos matutino ou vespertino e ter alunos em situação de vulnerabilidade social. desempenho abaixo da média estadual no índice de desenvolvimento da educação básica e contar com aprovação da comunidade escolar por meio de consulta pública presencial ou eletrônica. Erval Lacerda cita alguns dos municípios onde há vagas. Curitiba, Manaus, Belo Horizonte, Feira de Santana, Ibirité, que é na região metropolitana de Belo Horizonte, e Palhoça e Iguaçu, que fazem parte da grande Florianópolis. Mais informações sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares PSIM podem ser acessadas na página do Ministério da Defesa, em gov.br.defesa ou ainda pelo e-mail E 74 instituições vão ser atendidas este ano pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Um acordo entre os Ministérios da Educação e da Defesa permitiu aumentar o número de 54 escolas que seriam atendidas inicialmente. A meta do programa é atender 216 escolas em todo o país até 2023. A inflação do país ficou em 0,86% em fevereiro. Um aumento em relação à taxa de janeiro, que foi de 0,25%. Segundo o IBGE, combustíveis, mensalidades escolares e alimentos, como cebola e carnes, influenciaram no resultado. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 5,20%. A meta central do governo para este ano é de 3,75%. Embarcar no avião sem necessidade de apresentar a passagem nem um documento de identificação. O governo começou hoje os testes de um embarque 100% digital. A nova tecnologia, que usa o reconhecimento facial, começou a funcionar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E a ideia é que passe a funcionar em todos os aeroportos nos próximos anos. O passageiro pode embarcar sem precisar levar documento de identificação ou cartão de embarque. Basta que ele tenha o rosto identificado pelo equipamento de reconhecimento facial. A novidade, desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa de tecnologia do governo, permite um embarque mais ágil e mais seguro. O gestor do projeto, Luciano Cunha, explica. Então as pessoas vão poder ir em casa, como elas fazem o check-in já hoje, vai ter um passo a mais, que é ela tirar uma foto e colocar o seu CPF e o governo já a valida. Em posse disso, ela pode chegar ao aeroporto e embarcar sem necessidade do documento e sem necessidade do cartão de embarque. Outra vantagem diante da pandemia é que a tecnologia dispensa o manuseio de documentos, como observa Sérgio Kennedy, superintendente do aeroporto Santos Dumont. No momento que o país está vivendo, que isso também traz um benefício para evitar contato direto com o passageiro em seus documentos, em decorrência da pandemia que estamos vivendo. Além do aspecto tecnológico, está sendo inovador para o Brasil. O Luiz Cláudio viajou para o Recife e aprovou a novidade. Recebi uma mensagem por CNS, passei meus dados, daí foi prático, foi rápido. O projeto já foi testado em Florianópolis, Salvador e agora chega ao Rio. Até o fim do mês de março, a fase de testes deve ser concluída e nos próximos dois anos, a tecnologia deve ser integrada de forma gradual à rotina dos 128 aeroportos domésticos do país. Reportagem Cláudia Boiunga. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em segundo turno, o texto base da PEC emergencial. A proposta de emenda à Constituição vai permitir ao governo federal retomar os pagamentos do auxílio emergencial. Com a aprovação, o governo poderá dispor de 44 milhões de reais para o auxílio. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que a aprovação vai garantir aos mais necessitados condições de enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional, ao aprovar a PEC emergencial, viabiliza os recursos na soma de 44 bilhões de reais para que o governo federal, governo do presidente Jair Bolsonaro, possa editar a MP e fazer chegar a milhões de brasileiros o auxílio emergencial, com isso atenuar o sofrimento de tantas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas também que passam por dificuldade no enfrentamento dessa pandemia. Como o próprio ministro informou, o governo poderá dispor de 44 bilhões de reais. E os deputados devem votar ainda os chamados destaques, que são trechos do projeto que podem sofrer alterações. A Caixa Econômica estuda novas medidas econômicas em função da pandemia. Uma delas é estender a carência para pagamento das prestações do programa habitacional Casa Verde Amarela. No ano passado, o banco suspendeu o pagamento de parcelas do programa. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quase 100% dos beneficiários voltaram a pagar as prestações ao término da carência. Durante participação em um fórum do setor imobiliário, Pedro Guimarães adiantou que uma nova pausa está em estudo. Estamos discutindo potencialmente mais seis meses de carência, ou seja, tudo que for necessário para que esse segmento tenha o menor impacto possível, nós faremos. Fizemos pausas para 2,6 milhões de famílias, e realmente isso é uma enorme preocupação. E 99,6% dessas famílias já voltaram a pagar, o que demonstra que esse é um segmento diferenciado, porque é a última coisa que qualquer família vai querer perder a sua casa própria. Ainda segundo o presidente da Caixa, outra medida em estudo é um auxílio para o setor da construção civil. Se houver uma piora sensível, estaremos abertos a fazer todas as medidas necessárias para manter o segmento, porque é um segmento vital para o Brasil, intensivo em mão de obra. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.